Foram nove dias de orientação e conscientização a motoristas e futuros condutores. O Debetrão, Departamento Beltronense de Trânsito, recebeu crianças todos os dias no espaço de trânsito, montado no parque de exposições durante os nove dias de feira. Tiveram carteiras interativas, memorial das vítimas, maquete de pavimentação e diversas formas de educar. O que chamou mais a atenção foi o simulador de capotamento, que simulou um acidente a 20 km por hora. O equipamento foi construído pelo departamento e agora ficará disponível para as ações do Debetrão. Somente no simulador foram mais de 2.500 visitas durante a feira. Esta semana, a diretora do órgão falou dos resultados durante a exposição. Teve uma repercussão muito positiva, teve uma aceitação muito positiva. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando educação, que é esse alerta à população. Como simulador de capotamento, por exemplo, nós tivemos mais de 2.500 registros de pessoas e escreviam qual foi a sensação, então, ressaltando a importância do uso do cinto de segurança.